E eu fiquei apaixonadinho, vendo seu rebolado, dançando o quadradinho E eu fiquei apaixonadinho, vendo seu rebolado, dançando o quadradinho Foi de uma morena, que me apeguei, não era pra você E tô dançando em cima, a parte de todos os contatos, não fica com você E eu fiquei apaixonadinho, vendo seu rebolado, dançando o quadradinho E eu fiquei apaixonadinho, vendo seu rebolado, dançando o quadradinho E eu fiquei apaixonadinho, vendo seu rebolado, dançando o quadradinho E eu fiquei apaixonadinho, vendo seu rebolado, dançando o quadradinho E eu fiquei apaixonadinho, vendo seu rebolado, dançando o quadradinho Eu fiquei engraçada, é que já eu repulho Eu fiquei apaixonadinho menos seu repulhado Dançado no quadradinho Eu fiquei, apaixonadinho menos seu repulhado Dançando no quadradinho Você até é feminino, mas apaixonado na morena do cabelo Eu falei ou não foi, eu fiquei engraçada O que é isso? O que é isso?